Yeeey! Eu nasci em Santo Amar Eu nasci em Santo Amar Terra de Este Matam Aprendi a capoeira E hoje eu dou lição Me lembro dos altos árbitros Que se ouvia de muito longe Era o vapor João das Bota Que no Conde ia chegar Me lembro do velho popó Quem comandava o banco Me lembro dos canavias E das nuvens da fucaré Aonde trabalhou o besouro Capoeira mandinguei Com uma faca de tibu Pra lhe fizeram a traição Mataram o nosso besouro Que morreu de sua fama Yee, viva meu Deus Yee, viva meu Deus Chamará Yee, viva meu MEC Yee, viva meu MEC Chamará Yee, viva Bigo Yee, viva bisou Camará Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Foi os negros africanos, quando foi recapturado Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Foi na cortagem de cana, e na rotagem do mar Eles tiveram uma tanta maluca, criantes de esporte ilegal Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira é um esporte, que abalou a nação Capoeira hoje mora, dentro do meu coração Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Foi os negros africanos, quando foi recapturado Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Foi na cortagem de cana, e na rotagem do mar Eles tiveram uma tanta maluca, criantes de esporte ilegal Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira é um esporte, que abalou a nação Capoeira hoje mora, dentro do meu coração Eu não vi capoeira nascer, eu vi os mais velhos falar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Capoeira nasceu na Bahia, na cidade de Santo Amar Oá, uá, e eu quero ver Idalina Oá, uá, e eu quero ver Idalina Oá, uá, e aí A Idalina, minha negra, dona do meu coração Eu vou lá na casa dela, vou pedir a sua mãe Eu quero ver Italina Eu quero ver Italina Eu me dou na casa dela Levo o pirimbau na mão E o pai dela não aceitar Ele me disser que não Vou jogar uma capoeira Me torna eu valentão Eu quero ver Italina Eu quero ver Italina Eu me torna eu valentão A coisa vai ser ruim Por roubar a Italina Vou trazer ela pra mim Eu quero ver Italina Eu quero ver Italina A Italina, minha negra Dona do meu coração Eu vou lá na casa dela Vou pedir a tua mão Eu quero ver Italina Eu quero ver Italina Doar, 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 doa, doar, doa, doa, doa e doa, doa fim Eu entro na casa dela Levo o pirimbau na mão E o pai dela não aceitar Ele me disser que não Vou jogar uma capoeira Me torna eu valentão Eu quero ver Italina Eu quero ver Italina Eu me torna eu valentão A coisa vai ser ruim Vou roubar a Italina Vou trazer ela pra mim Vou roubar a Italina O seu chofé é hora de viajar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha Pra o carro levar O seu chofé é hora de viajar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha Pra o carro levar O seu chofé é hora de viajar O seu chofé é hora de viajar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha Pro carro levar O seu chofé é hora de viajar Seu delegado não me prenda não Se eu contar minha história O que eu me dá razão Seu delegado não me prenda não Mas eu não brigo Mas eu não brigo Eu não bato Eu não sou de confusão Seu delegado não me prenda não Mas eu jogo pra coeira Pra minha distraição Seu delegado não me prenda não Mas eu chucaba é malvado E é muito valentão Seu delegado não me prenda não Quando ele pisou no meu pé E me deu um empurrão E me deu um empurrão Seu delegado não me prenda não Mas eu me deu uma cabeçada Que doeu no coração Seu delegado não me prenda não Eu fui no pé do birimbau E fiz uma oração Seu delegado não me prenda não Seu delegado não me prenda não Seu delegado não me prenda não Eu não sei como é que eu vivo Eu não sei como é que eu vivo Nesse mundo enganado Eu não sei como é que eu vivo Nesse mundo enganado Se sou feitor de pesado Se sou bom perto ou vazio Meu pai sempre me dizia Meu filho não se engane Meu filho não se engane Vem no rosto o dente a pé No coração a traição Passa como eu faço Pra de mim não ter fé Porém sou que caí Nosso ser de mão a pé Nosso ser de mão a pé Quem tem fé em Deus não sabe 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 Cadu cantor Carvalho É hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora! FIMA FIMA Mas a brima está escrito O destino da na Filho contra pai E irmão contra irmã Esse não Esse não Mas o mundo está mudado Tô com essa nova geração, Vem de aprender capoeira, Tá indo pra pé de vão. Ei, Ei, Simão! 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 Ei, Simão! Ei, Simão! Ei, Ei, Simão! Ei, Simão! Ei, Simão! Ei, Simão! Ei, Simão! Pois cai e matou a pele, Tantou sangue pelo chão, Um jeito de crueldade de irmão contra irmão. Ei, Ei, Simão! 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 Está mudado com essa nova geração Deve aprender com a poeira Está indo pra pé de pão Vê esse irmão, vê esse irmão Vê esse irmão, vê esse irmão Se essa mulher fosse minha Eu ensinava a viver Eu dava mamão com farinha Semana inteira pra ela comer Se essa mulher fosse minha Eu ensinava a viver Mas eu dava mamão com farinha Semana inteira pra ela comer Minha gente Se essa mulher fosse minha Eu ensinava a viver Mas eu dava mamão com farinha Semana inteira pra ela comer Eu falei Se essa mulher fosse minha Eu ensinava a viver Mas eu dava mamão com farinha Semana inteira pra ela comer Minha gente Se essa mulher fosse minha Eu ensinava a viver Mas eu dava mamão com farinha Semana inteira pra ela comer Minha gente Se essa mulher fosse minha Eu ensinava a viver Mãe, eu dá pra mamãe A filha da cobra é manta A filha da cobra é manta A cobra velha é malvada A filha não tem veneno A cobra velha é envelenada Quando ela está dormindo Ela está com um bote armado O bote zela é ligeiro E a picada é pra matar Camarada, camaradinha Iê, camaradinha, camarada Vamos embora Iê, vamos embora, camarada Iê, é hora, é hora Quem manda no boi Quem manda no boi é o carreiro Quem manda no boi Quem manda no boi é o carreiro O guia vai na frente Mas quem manda no boi é o carreiro Quem manda no boi é o carreiro Mas quem manda no boi é o carreiro Quem manda no boi é o carreiro Quem manda no boi Quem manda no boi é o carreiro Quem manda no boi é o carreiro Mas no boi é quem leva a cansa Mas quem manda no boi é o carreiro Quem manda no boi é o carreiro Desde quando eu conheço o Miranda É assim que anda Tudo, tudo, tudo de banda É assim que anda Desde quando eu conheço o Miranda É assim que anda Tudo, tudo, tudo de banda É assim que anda Para entrar na roda É assim que anda Tudo, tudo de banda É assim que anda Faz no pé do gremal É assim que anda Tudo, tudo, tudo de banda É assim que anda É assim que anda Tudo, tudo, tudo de banda É assim que anda Faz na barra e dá o suco É assim que anda Tudo, tudo, tudo de banda É assim que anda Para dar o alvo É assim que anda Eu saí da Bahia Eu saí da Bahia Para jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus A Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da Bahia Para jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus A Jesus Cristo e a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da Bahia Para jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus Me recomendei a Deus A Jesus Cristo e a Nossa Senhora Que eu piquei Eu saí da Bahia Eu saí da Bahia Eu saí da Bahia Para jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus A Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da Bahia, pra jogar capoeira de Andorra, me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Eu vi rabo de arraia maldoso, cabeça da perigosa, balão de quebra pescoço, era uma rota de mataí. Eu saí da Bahia, pra jogar capoeira de Andorra, me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Eu saí da Bahia, pra jogar capoeira de Andorra, me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Eu saí da Bahia, pra jogar capoeira de Andorra, me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Eu vou dizer a meu mestre, que você me bateu, me deu quatro cabeçadas, me deu quatro rasteis, me deu quatro martelo, que a minha costela doeu. Quando meu mestre chega, aí que você vai ver, meu mestre vai lhe pecar, mas vai lhe bater pra doer. Doer, 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 doer E o toque que eu dei, malandro bambiou, quem estava de lado logo espiou A ratira entrou, malandro caiu, lá na roda ninguém deu A ratira entrou, malandro caiu, lá na roda ninguém deu E o toque que eu dei, malandro bambiou, quem estava de lado logo espiou A ratira entrou, malandro caiu, lá na roda ninguém deu A ratira entrou, malandro caiu, lá na roda ninguém deu A ratira entrou, malandro caiu, lá na roda ninguém deu Eu sou pobre de dinheiro, eu sou pobre de dinheiro Porém não tenho tristeza, senhora que eu morro, colega velho, ser filho da pobreza Porque lá no céu não entra, joia calvo nem beleza Fazenda H de dinheiro, fazenda H de dinheiro Ai, 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 não me deixa preocupado Dinheiro também traz problema, ai, 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 angustiado e pecado Mesmo que no céu só entra, colega velho, aquele mais humilhado Não sou pobre porque tenho, não sou pobre porque tenho E a paz de nosso senhor, para mim pobre é aquele Ai, 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 que é escanecedor É pobre de espírito, não tem carinho e nem amor Camaradinho Viva meu Deus 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 Que tava na escola, que tava na escola, camarada, vai aprendendo a ler, que tá tarde a descer, camarada, E vamos embora, e vamos embora, camarada, vai o mundo afora, e vamos embora, camarada, vai o mundo afora. Com chapéu de couro e berrante na mão, sou amoleiro que vem do sertão, 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 Com jareque de couro e berrante na mão, sou amoleiro que vem do sertão, deixa pé de couro e berrante na mão, sou amoleiro que vem do sertão, Sou amoleiro que vem do sertão, sou amoleiro que vem do sertão, com jareque de couro e berrante na mão, sou amoleiro que vem do sertão, Com jareque de couro e berrante na mão, sou amoleiro que vem do sertão, sou amoleiro que vem do sertão, Com jareque de couro e berrante na mão, sou amoleiro que vem do sertão, sou amoleiro que vem do sertão, sou amoleiro que vem do sertão, Vem a beza invadir 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 Vem a ver, vem olhar Vem a ver, vem invadir Vem a ver, vem olhar Na coelha de Angola, vem olhar Vem a ver, 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 vem olhar Pipoca que vem da Bahia Vem a ver, vem olhar Vem lá do interior Vem a ver, vem olhar Vem lá do meu cercão Vem a ver, vem olhar Vem lá do Maranhão 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 Vem de arroz do Maranhão Que hoje mandou vender Lá da banda do sertão Vem de arroz do Maranhão Vem de arroz do Maranhão A mulher em todo o mundo É peça muito importante Cuidar da casa e dos filhos Agora meu Deus sofre quando tá gestante Só esconde o valor dela Colega velha que for muito ignorante É do ventre da mulher É do ventre da mulher Colega velha que sai toda geração É do general de arma ao governo da nação Deve honrar a mulher Colega velha pela sua posição Nem só para ser doméstica Nem só para ser doméstica Meu Deus a mulher foi preparada Temos mulher na cultura Colega velha juíza e deputada Por toda sua virtude Ora meu Deus merece ser feita da camaradinha Que viva meu Deus Que viva meu Deus camaradinha Que é hora é hora Que é hora é hora camaradinha Que jogo de Angola Que jogo de Angola camaradinha Viva Bahia Viva Bahia camaradinha Feira de Santana Feira de Santana camaradinha Campo de Mandinga Campo de Mandinga camaradinha Campo de Batalha Campo de Batalha camaradinha E vamos embora E vamos embora Seu gato Deus, seu gato Deus Dona Maria, seu gato Deus Deu uma tapa na cara do meu Dona Maria, seu gato Deus Seu gato Deus, seu gato Deus Dona Maria, seu gato Deus Deu uma tapa na cara do meu Dona Maria, seu gato Deus Seu gato deu, seu gato deu Dona Maria, seu gato deu Deu uma tapa na cara do meu Dona Maria, seu gato deu Deu uma tapa na cara do meu Dona Maria, seu gato deu Seu gato deu, seu gato deu Dona Maria, seu gato deu Deu uma tapa na cara do meu Dona Maria, seu gato teu, na ladeira de Najé, Dona Maria, seu gato teu, no meio de Santa Maria. Dona Maria, seu gato teu, minha mãe não sei quem é, Dona Maria, seu gato teu, deu uma capa na cara do meu. Dona Maria, seu gato teu, deu uma capa na cara do meu, eu me livre de um dia. Dona Maria, seu gato teu, me muda para a cidade, Dona Maria, seu gato teu, ela na roça também tem. Dona Maria, seu gato teu, pulata de qualidade, Dona Maria, seu gato teu, seu gato teu, seu gato teu, Dona Maria, seu gato teu, não sou eu que acordo tarde, Dona Maria, seu gato teu, eu só que nasce em seu. Dona Maria, seu gato teu, deu uma capa na cara do meu, Dona Maria, seu gato teu, Dona Maria, seu gato teu, meu Deus, ai, 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 meu Deus. A Fumiga Miúda me mordeu 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 Não, 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 sim Oh, sim, sim, sim Oh, sim, sim, sim Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Ei, marinheiro Canta em pé da sereia Canta no mar Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Ei, marinheiro Canta no mar Como faz de lá pra cá Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Ei, sim, sim, sim Ei, não, 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 não Oh, sim, sim, sim Oh, não, não, não Boiadeiro Mano Segura Boiada Mano Boiadeiro Mano Segura Boiada Mano Segura Boiada Mano Segura Boiada Mano Boiadeiro, mano, segura a boiada mando Segura a boiada, mano, segura a boiada bateu Boiadeiro humano, segura a boiada mano Segura a boiada mano Boiadeiro humano, segura a boiada mano Segura a boiada, boiadeiro, segura a boiada bomba Boiadeiro humano, segura a boiada mano Segura a boiada mano Boiadeiro, mano, segura a boiada, mano, segura a boiada, mano Mas segura, segura a boiada, segura a boiada, mano, segura a boiada, mano Boiadeiro, mano, segura a boiada, mano, segura a boiada, mano Vou fazer o meu Vou fazer o meu Pedido Para o meu São Benedito Porque ele é um Santo Negro Santo Negro Eu acredito Meu Santo Benedito Meu Santo Benedito Colega velha Meu Santo Protetor Me protege nessa roda Ai, 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 nesse lugar Que eu estou Vaga de ponta Não me cura E jamais é de furar Olho grosso não me enxerga Ai, meu Deus E jamais enxergará Arma de fogo Não me queima Ai, 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 São Benedito Apagará Meu Santo Benedito Meu Santo Benedito Meu Santo Benedito Olha, meu Deus É meu Santo Protetor Protendeu o negro escravo Era carente de carinho E de amor Camaradinho E eu, viva meu Deus E eu, viva meu Deus E eu, viva meu Deus Camaradinho E eu, jogo de Angola E eu, jogo de Angola Camaradinho E eu, sou mandingueiro Camaradinho E eu, sou cabeceiro E eu, sou cabeceiro Camaradinho E goma de goma E goma de goma E goma de goma Camaradinho E ferro de passar E ferro de passar Camaradinho Que arma de atirar Que arma de atirar Camaradinho Que pena de brincar Que pena de brincar Camaradinho Que ponta de furar Que ponta de furar Camaradinho E goma de goma 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 Corta, dindê, camarão 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 Corta, dindê, corta, dindê, camarão Mas eu já nesse mundo se perpendesse eu queria, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão Cavalo bom de gás e uma fazenda na Bahia, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão Corta, dindê, camarão Corta, dindê, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão Embora da Bahia e até hoje não voltou, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão Forte da Bahia e até hoje não voltou, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão Corta, dindê, camarão Corta, dindê, camarão Corta, dindê, corta, dindê, camarão E lá quando eu te vejo que eu não posso te beijar, camarão Costa de ver, Costa de ver, camarão Quando corra na minha coração, sai do lugar, camarão Costa de ver, Costa de ver, camarão Mano de abanadeira de verde, ficou madura, camarão Costa de ver, Costa de ver, camarão Quando é uma mulher casada, não tem a vida segura, camarão Costa de ver, Costa de ver, camarão Costa de ver, camarão Costa de ver, camarão Costa de ver, Costa de ver, camarão O que você não falou? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL